A Amanda é uma menininha de 7 anos que tem uma cachorrinha chamada Bel. Ela é dona de um lindo cabelo e por ter tanto, ela ficou curiosa porque tinha gente sem nada. Ela assiste muito vídeos na internet, né? Ela é apaixonada por assistir vídeos. E aí ela via os vídeos, via as pessoas sem cabelo e ela começou a ter curiosidade, perguntando, mãe, por que as pessoas não têm cabelo? Aí eu expliquei pra ela que era por causa do câncer, peguei algumas matérias na internet, li pra ela, algumas fotos, mostrei pra ela. Pois então ela resolveu cortar e fazer uma boa ação. Quis doar parte do cabelo dela para uma instituição que faz perucas para pacientes com câncer. No início a mãe ficou meio assim com a ideia. Aí eu fiquei bem chocada assim, porque eu fiquei feliz de saber que minha filha de 7 anos quer fazer um ato de neurodizado tão grande, mas ao mesmo tempo eu tenho o cabelo comprido, ela tinha o cabelo comprido, então eu assustei e fiquei preocupada. Eu falei, ela vai cortar, depois vai se arrepender. Pediu pra mim esperar meu aniversário. Aí depois eu esperei o balé, depois ela queria que eu esperasse a minha formatura. Mas não teve jeito. Olha ela aí na cadeira do cabeleireiro cortando as madeixas. Este era o tamanho original e com o corte ficou assim. E agora, você tá com o cabelo mais curto, você gostou desse corte? Como a Amanda tinha um cabelo grande, o chumaço ficou com 20 centímetros, acima do mínimo para doação, que é de 16. E com o clima natalino, elas colocaram o cabelo dentro de uma caixinha embrulhada para presente. Tudo pronto? Dá um tchau pra pequena Bel e vamos doar! Mãe e filha chegam ao Hospital Evangelico em Alecrim, Vila Velha, para entregar o presente. Este hospital, aqui em Vila Velha, recebe doação de cabelo o ano inteiro. Sempre tem pacientes em tratamento. Por isso, eles sempre precisam de doações. Com a quantidade de cabelo que eles recebem, dá pra fazer, em média, 6 perucas por mês. E hoje está acontecendo uma festa de confraternização do final de ano dos pacientes. E a Amanda veio aqui, já com o cabelinho dela, pra fazer a entrega nessa festa. Não é isso, Amanda? É. Vamos lá entregar esse cabelo, então? Bora. Vamos lá pra dentro, então. Vamos lá, Gediana. No auditório, a Amanda foi chamada lá na frente para entregar o cabelo dela. Todos os pacientes bateram palmas pelo gesto de carinho que ela teve. Eu tenho amigas que têm uma importância enorme, que perdem o cabelo, choram e ficam deprimidas, né? Caem um pouco a autoestima. Então, acho que é importante, sim, muito importante. E aí, quando usa peruca? A autoestima sobe, né? Muita emoção. Eu fiquei um pouco emocionada com essa atitude dela, com esse recebimento. Tô emocionada. Agora que você sabe que o seu cabelo vai servir pra fazer uma peruca, como é que você se sente? Feliz. E aí, tchau. Tchau. E aí, tchau. E aí, tchau. Obrigado.